Meu nome é Lucas, a gente vem de roupa de tricô, nossa marca chama Calu Tricô. A gente começou na mentoria Impacto, eu já acompanhava a Sabrina já fazia um ano já, o pessoal falava muito bem dela, aí a gente decidiu começar pela Impacto. Aí a gente ficou dois meses na Impacto, aí a gente migrou para o E-Master. Desses seis meses a gente já teve um aumento de 30, 40% do faturamento. Eu acho que o principal foi ali o networking, você tá com alguma dúvida ali, a galera, algo que você não sabe fazer ali, o outro sabe, aí você ajuda o próximo ali. Até onde eu tô ali no ramo do tricô, todo mundo já pergunta onde que é e tal, o que eu tô achando. A galera já tá querendo começar a ir nos primeiros eventos da Sabrina ali pra conhecer. Acho que é a conexão, conexão, energia.